Olá, queridos colinautas Q3, estamos dando início hoje a mais um programa da série. O tema hoje vai versar muito sobre empresas que aprendem, e o convidado tem um livro, coordena um grupo e produzir um livro sobre esse tema. Antes de apresentar o nosso convidado, quero dar um bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, como vai? Tudo ótimo, e bom dia, boa tarde, boa noite. A você que está com a gente sempre aqui no programa Q3, é um prazer, hoje é um programa muito especial, fiquem com a gente. Muito bom. O nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial, de muita bagagem, muita experiência, Márcio Vicente Rodrigues e Rodrigues. Muito obrigado. Bom dia a todos aí. Muito obrigado pelo convite, Sandra Aldemar. Márcio tem uma carreira longa na área de gestão, ele durante 30 anos trabalha na Petrobras, hein? Ah, 30 e pouquinhos. 30 e pouquinhos anos na Petrobras, mas também tem uma carreira, vamos dizer assim, acadêmica muito relevante, pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um programa na Harvard Business School, passou um tempo lá no MIT, comendo muffins lá em... É isso, pegando um pouco de frio, né? É, isso também. Coordena, na verdade, se coordena atualmente um grupo de empresas, é um grupo de 45 empresas. Ah, em torno de 30, 40 empresas, vai um pouquinho. Qual é o estágio hoje que você identifica dessas organizações? Desas organizações brasileiras, não obrigatoriamente, desse grupo, que evidentemente sempre o grupo que está participando de um... Empresas que participam de um grupo deles sempre se destacam, sempre estão adiante do tempo. Mas qual é o cenário que você... É, o cenário que eu vejo hoje é o seguinte, se nós olharmos dentro do modelo que a gente chama de modelo do Stuart, que ele coloca, assim, as empresas no estágio de implantação da gestão do conhecimento na área de redução de risco e custo, ou numa área de inovação, ou numa área de responsabilidade social, ou numa área de sustentabilidade. Então, são quatro, vamos dizer assim, quadrados... Grid. Grid, né? Onde, nesse grid, nós temos essas quatro dimensões. Redução de custo e risco, inovação, responsabilidade social e sustentabilidade. Hoje, as empresas brasileiras, essas grandes, médias, e algumas até pequenas empresas que estão aí nesse grupo, eu diria que estão na área de redução de custo e risco, na sua grande maioria. Pouquíssimas na área de inovação, pouquíssimas na área de responsabilidade social de fato, e pouquíssimas na área de sustentabilidade. Isso é validado, inclusive, por teses, né, que eu oriento do mestrado, de pós-graduação, onde foi feito um estudo em algumas empresas e identificou, olha, nós estamos mais nesse quadrante. Redução de custo e risco. Temos já algumas questões aqui aparecendo. Nós estamos falando sobre a gestão do conhecimento. O Paulistano está colocando exatamente sobre isso, a importância, né, do conhecimento dentro de uma empresa. Para dirigir um carro, é necessário carta de motorista. Para ser empregado de qualquer empresa, é preciso ter experiência, ter segundo grau. Por que abrir uma empresa não é exigida um curso mínimo de seis meses de administração de empresa? Afinal, a responsabilidade de um empresário é muito maior que a de um empregado. Ele está dirigindo uma empresa e pondo em risco seu capital e em risco o crédito de outras empresas, que lhe dão, inclusive, o seu próprio destino. É, essa é uma questão polêmica, né, mas eu diria o seguinte, que um estudo que nós temos identificado é que empresas que são abertas por iniciativa própria, ou seja, como empreendedor, de cada dez empresas, somente duas sobrevivem. Exatamente por essa questão. O Itaú agora está com uma série muito interessante de comerciais. Um deles é aquele da padaria, em que o filho começa a falar com o pai, levar para o padaria, o pai observa, etc. Aí, quando ele pergunta, é internet sem fio ou televisão LCD? Não sei o que, não sei o que, self-service ou delivery, etc. E aí, realmente, as empresas estão tão mais complexas do que mesmo uma padaria, né, que no meu tempo a gente só fazia pãozinho, né. Então, é pouco isso. Não basta fazer um bom pãozinho hoje. É, se você ver, tem até sistema integrado de gestão para a padaria, né, que controla desde o fermento até o caixa. Então, tem de tudo. É, exatamente, é. Então, não basta só hoje fazer um bom pãozinho, seja ele em que setor for, né. Então, precisa realmente. E onde a gente, na verdade, vive, seja na padaria, seja na grande organização, problema de gestão. O que é no governo? Por que o Gerdau está lá ajudando a Dilma? Porque as empresas do governo, as organizações governamentais também estão muito atrasadas. Elas sequer estão naquele quadrante de custo e risco. Nem bem a empresa se montou, nem bem ela se instalou, nem bem ela conquistou o mercado, ela tem que já estar envolvida com essa questão. Esse é o ponto, né. E a diferença que eu vejo do modelo anterior ou antigo, vamos dizer assim, né, para esse modelo atual, é que no modelo atual as coisas funcionam baseado em redes, né. A gente está vendo aí as redes sociais bombando aí em várias dimensões, né. E o interessante é que esse livro, ele é o produto de uma rede social. Falar em livro, vamos apresentar o livro aqui que o Márcio está aqui falando. Esse livro está disponível na Quality Márcio. Exatamente. É um livro da qualidade. Aliás, um abraço para o nosso amigo Mohamed, que é um incentivador, é um homem aí que eu diria assim, que a gestão do conhecimento, inovação, a qualidade, a gestão de forma geral tem muito a agradecer pelo trabalho que ele tem feito, pela dedicação que ele tem, a causa e o esforço que ele faz, a gente sabe disso, né, de poder editar. Eu não tenho dúvida que é uma das melhores editoras mais completas nessa área de gestão. Eu realmente, assim, algumas têm alguns bons livros, mas assim, que pegue todo... Eu tenho um acervo da Quality Márcio lá em casa, que o Mohamed brinca, que graças a Deus não vai acontecer de novo, mas se um dia eu pegar fogo ele vai me pedir meus livros lá, porque eu tenho, assim, uma predileção especial. Faço questão... A gente recebe muito apoio aqui no programa da editora, recebe os livros dos autores, o pessoal é muito gentil em encaminhar os livros, a gente encaminha para os nossos internautas, de colinautas, e mais a gente tem... A gente está aí para o brinde. Não é? A gente tem aqui exatamente um acervo importante, porque eu diria assim, isto aqui faz parte, né, é a semente da gestão do conhecimento, o livro é a semente, né? É isso aí. Só o livro na prateleira não resolve. É, não... Nem adianta dormir em cima do livro por osmose, osmose não fusiona, né? Mas o grupo, né, que gerou, construiu esse livro foi muito interessante, porque essa iniciativa começou em junho de 2008, né, fruto dessa demanda de algumas empresas, né? E aí nós fizemos o seguinte, nós estruturamos uma espinha do orçal das reuniões, porque o grande problema hoje é o seguinte, como é que você tira alguém de uma empresa e leva para uma reunião para essa pessoa estar ali participando, né? Então, nós tivemos que fazer, primeiro, um pequeno grupo, onde a Vale, a ANP participaram, né, montando essa espinha do orçal. E a espinha do orçal, ela foi construída da seguinte forma. Primeiro, para você implantar a gestão do conhecimento e inovação, você depende da liderança, depende da estratégia da empresa. Então, o primeiro tema que nós discutimos no grupo, né, que é um grupo itinerante, ou seja, a cada reunião, ele é feito em nenhuma empresa, exatamente para mobilizar as pessoas daquela empresa para o tema, né? E aí nós, vamos dizer assim, construímos esse grupo todo na base da rede social, né? Foi muito interessante, porque eu ia, às vezes, numa turma, né, e falava assim, pessoal, eu preciso de alguém da área, o gerente de gestão do conhecimento da Vale, no início, né? Aí um aluno lá falou assim, ah, mas eu estou da Vale, tem uma pessoa lá que poderia participar, que é a Ana Cláudia, que é muito minha amiga, né? E aí ela falou, ué, a Ana Cláudia, eu acho que não lembro, mas não é tanta gente, né? E aí depois falou, não, é a Ana... Aí depois eu fui saber que eu fui, vamos dizer, participando da banca dela da monografia, da tese, né? E aí é que eu liguei a pessoa a quem era de fato. Ou seja, no final, construímos aí várias pessoas participantes, mas tudo na relação informal, né? Não tem um documento solicitando a empresa A ou B ou C para participar do grupo. E aí, com essa espinha do assal, a gente mobilizava as pessoas. O Paulistano fala assim, a gestão do conhecimento é a nova tendência organizacional nas empresas. Essa gestão valoriza o capital intelectual presente nas organizações, o que faz com que a empresa seja única e consiga inovar sempre, conquistando o mercado. É verdade. O que se busca com a gestão do conhecimento é essa diferenciação, né? E a gente percebeu isso no grupo o seguinte, que a gestão do conhecimento, ela acelera o processo de transferência de experiências, de habilidades dentro da organização. e também sedimenta e retém esse conhecimento. Agora, o que o executivo mais percebe é a inovação. Isso. É o lado visível. Porque é o lado visível. Quer dizer, como é que eu transformo esse conhecimento em grana, em dinheiro, né? É inovação. Em novos processos. Então, a inovação, ela fica, hoje, assim, mais evidente e mais percebida pelos executivos, porque ela gera um resultado final, né? Então, é exatamente isso. Como é que você pode ser diferente a partir da gestão do conhecimento e usando a gestão do conhecimento como a base para poder gerar um resultado a partir da inovação. Até que a Vale criou, ano passado, uma gerência só de inovação. É, porque, na verdade, o que a empresa busca não é a gestão do conhecimento pela gestão do conhecimento. Ela busca isso para que você possa ou estar naquele primeiro quadrante, porque não tem dúvida nenhuma que já está no primeiro quadrante, já é bom, porque eu tenho empresas que nem no primeiro quadrante estão, né? Já está naquele primeiro quadrante que o Márcio se referiu, que é usar o conhecimento para reduzir custo ou para diminuir os riscos, né? É muito importante. Recentemente, eu fazia uma consultoria para um grande banco, aliás, um dos maiores bancos brasileiros, e eu fiz uma análise do mapa de risco, e é interessante, o mapa de risco apontava que o maior risco desse grande banco não era de crédito. Olha que interessante, poxa, estou dentro de um banco que está, o maior risco não é de crédito, é o risco operacional. Então, veja que interessante, quer dizer, as questões de risco de crédito foram tão bem diminuídas, com os trabalhos da Serasa, pesquisando, e todas essas organizações que estão aí no mercado, os especialistas de crédito, diminuindo crédito, realmente é difícil conseguir crédito no Brasil, a gente sabe disso, mas isso também tem uma vantagem, quando não acontecem as bolhas que aconteceu nos Estados Unidos também. O livro está disponível na editora Quality Mark, recomendo que a gente tiver a oportunidade e aprofunde o conhecimento, ok? Um abraço e até a próxima quinta. Obrigado. 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 Obrigado.